Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Na sexta-feira do dia 17 de março, bandidos assaltaram o estabelecimento comercial na estrada do Faxinal Queimado, interior do município de Sentinela do Sul. Durante a fuga, os bandidos roubaram dois veículos, sendo um deles uma Fiat Strada Adventure ano 2013, de cor cinza, placa IUT-4263. A Polícia Civil segue investigando o caso e realiza buscas ao veículo. Pelas redes sociais, uma campanha busca informações à caminhonete, que tem capota marítima quebrada e um aro de ferro. Qualquer informação pode ser repassada à Brigada Militar pelo telefone 99872 9795 ou à Polícia Civil pelo telefone 3672 1100.